Amor, eu já tô indo tomar meu banho, irmão. Tu não disse que hoje tinha, né? Passou o dia todo improvocando, correndo atrás de mim, pegando e agarrando. Já tô indo, amor, tomar meu banho. Você vai tomar seu banho, mas vai ciente que não vai ter não, viu? Porque eu tô cansada. Tu endoidou de vez, foi? O quê? Ou tu endoidou de vez, ou tu quer endoidar eu. Eu tô cansada, tô dizendo que eu tô cansada. Ih, porque tu passou o dia todo improvocando. Eu tava com vontade, mas já passou. É, não, é que você é sem noção das coisas. Não deixa de ter moído. Eu tô cansada, minhas pernas tá doendo. A cabeça também tá, né? É, tô adovindo mesmo, a cabeça também tá doendo. Diz assim? É por isso que não vai ter, senão se você... Passa o dia todo improvocando você, quando chega na hora, pula fora. Eu tava com vontade, mas agora passou, porque a minha cabeça tá doendo demais também, aí passou. Não. Vai tomar seu banhozinho, vai mais vaciante. Pra comprar banho, você disse que já não tinha? Nem perto de você eu vou chegar. E aí tu não vai tomar banho só porque não tem não, é? Não, agora você não estragou o meu banho, hein? Eu tomo banho agora se eu quiser. Você já disse aí que eu... Então, eu tô lhe avisando pra você não ir tomar seu banho e depois ficar aqui me perturbando aqui. Aí eu já tô lhe avisando. Você quer que eu vá tomar meu banho pra quando chega? Você já tá dormindo, você já tá dormindo. Oxi. Eu vou tá dormindo ou não vou tá? É problema mesmo. Já disse pra você, eu já lhe avisei. Não, tá sem noção. Oxi. Eu já lhe avisei. Vamos lá.